No próximo dia 19 agora de agosto acontece no Clube de Lavras a segunda edição do Feijoalda. Para falar sobre o assunto nós vamos conversar com a Lenilce Rezende Gomide, um evento realizado pelo Parque Francisco de Assis. Lenilce, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, nós é que agradecemos. Lenilce, fala um pouco pra gente como é que está o parque, fala um pouco do trabalho lá atualmente, como é que anda? Então, o trabalho lá é um trabalho de voluntários, né? Que a gente abraçou essa causa, porque a gente preocupava muito com os animais de rua, né? Assim, a forma de vida que eles levavam, que levam na rua, né? Então, o trabalho está bem. Assim, a gente tem muitas dificuldades, mas essas dificuldades vão sendo resolvidas no dia a dia. Então, eu falo assim, que a gente fica ali, é um dia de cada vez. Lenilce, não é um trabalho que começou agora, né? Essa história dessa dedicação total aos animais não começou lá no Parque Francisco de Assis. Essa história começou bem antes, né? É, todos nós ali, que estamos ali, a gente sempre teve cães em casa, gatos, animais. E tem a Agulúcia, que é a presidente também, que já fazia esse trabalho. E nós nos unimos e sentimos, vimos que a necessidade da cidade era essa, né? De cuidar dos cães de rua. Então, por isso que nós, é um grupo que estamos lá já há cinco anos, e por isso que a gente está aí. Assim, firme, atuante. E a gente tenta fazer o melhor para a saúde pública da cidade, principalmente, e os cuidados com eles, né? Que a gente prioriza muito. Lenilce, nesse trabalho diário, de total dedicação, quais são os principais obstáculos que vocês enfrentam lá? O principal obstáculo é o financeiro. Porque, se a gente tem o financeiro, nós temos, assim, as ideias são... A gente vai navegando e elas acontecem. Então, assim, a gente tenta fazer o melhor, sabe? Mas as dificuldades são muito grandes. A gente, por exemplo, nós não temos veterinário lá que possa ficar. Então, a gente tem uma voluntária, uma veterinária voluntária que vai e atende a gente, passa um dia lá. A parte de medicamentos também que a gente tem que comprar. E a gente tem seis funcionários, porque nós não damos conta de manter aquilo limpo. Porque nós temos como prioridade manter as baias limpas, ordenadas, e eles todos, né? Com tudo ali que eles precisam. Então, nós temos seis funcionários. E aí, o custo é alto para nós. Bom, e diante deste obstáculo sério, que é o obstáculo financeiro, né, Lenilson? O Parque Francisco de Assis realiza, promove ações no sentido de recolher, de engariar recursos que vão ajudar no desenvolvimento das várias atividades realizadas lá. E, em cima dessa ideia, no próximo dia 19, como nós falamos agora há pouco no início da entrevista, acontece a segunda feijoalda. Explica para a gente o que é, Lenilson. Então, a gente teve a ideia de fazer uma feijoalda porque o parque tem lá um refeitório que a gente serve o alimento para os funcionários diariamente e os voluntários que vão no final de semana. E a gente sempre fez uma feijoada vegetariana e o pessoal, principalmente os alunos da UFLA, eles vão e eles gostam muito. E aí, a gente teve a ideia de fazer para a cidade, para que a gente pudesse fazer uma interação também com a população, mostrar o nosso trabalho. Então, a gente teve a ideia de fazer uma feijoada vegetariana porque lá nós somos vegetarianos. E a primeira vez que a gente fez, que foi o ano passado, em setembro, dia 11 de setembro, e deu muito certo. No início, o pessoal tinha dificuldade de falar, mas feijoada vegetariana, o que é que tem nisso? É folha de alface? E aí? E aí, o pessoal, quando foi, eles amaram e pediram para a gente fazer mais vezes. Mais uma edição. Só que é muito, né? A gente fazer mais vezes durante o ano. Então, uma vez por ano, a gente se propõe a fazer, que é agora, né? Lenilce, como que as pessoas podem participar dessa segunda edição do Feijo Alda? Então, a gente tem os ingressos à venda em cinco pontos da cidade. Sim, quais são eles? É, no LAT Show, lá em uma loja no centro, que é a Soberana. A gente tem no material de construções, ali, Serra, Motor Sul, e aqui na UFLA a gente tem também um ponto de venda. Então, no dia 19, me corrija, por favor, se eu estiver errado, 19 de agosto, no Clube de Lavras, a partir das 19 horas, segundo Feijo Alda. Feijo Alda. Lenilce, convida a população. Então, é uma alegria estar aqui com você. Obrigado pela presença. E a gente convida a todos que participem, que nos ajudem, porque isso é uma coisa, assim, né, para nos ajudar mesmo. Não tem outra coisa que... e a gente faz isso com alegria e vão lá experimentar para ver se realmente é uma feijoalda boa, né, ou se é só com alface, né? Com certeza vai ser, Lenilce, com certeza vai ser. A gente convida a todos que queiram nos ajudar, colaborar com a gente. Nós vamos ter música ao vivo, vai ter distribuição de brindes. Então, a gente vai fazer uma noite, assim, bem alegre, pensando nesses animais que tanto sofrem nas ruas, né? Então, a gente vai levar um pouquinho de alegria para eles, né? Tá ótimo. Lenilce, obrigado pela presença e obrigado pelas informações. E sucesso lá na segunda edição da Feijo Aula. Ah, muito obrigada. Se Deus quiser, vai dar certo, né? Vai dar certo. A gente agradece, viu? Vai dar certo. A oportunidade de estar aqui. Boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite. Obrigado.